Se você gosta de tênis, de sneakers, assim como eu, especialmente da linha Nike Air Jordan, com certeza você vai gostar desse vídeo, tá bom? Hoje eu compartilho com vocês a minha pequenina coleção de tênis da linha Nike Air Jordan. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil, exatamente. Perfumaria, eu entendo quase nada de tênis, mas eu sou apaixonado por sneakers, por tênis, tanto faz, tá? Nike, Adidas, Fila, Puma, enfim, eu não tenho preferência por marcas, não, mas eu tenho uma pequena coleção de tênis aqui. Muito, muito, muito inferior à coleção de perfumes que eu tenho na coleção, tá? Se você gosta de perfumaria, é um canal bem legal pra você assistir, tem mais de mil vídeos de perfumaria aqui no canal. Mas, de vez em quando, eu vou estar intercalando também com alguns vídeos com relação a essa outra paixão que eu tenho, que são os tênis, que são os sneakers. E hoje eu separei os tênis da linha Nike Air Jordan que eu tenho na coleção. Eu não tenho nenhum Nike Air Jordan Low, aqueles de cano baixo, tá? Todos os que eu tenho aqui são midi, cano médio, ou high, cano mais alto. É o tipo de tênis que eu gosto mais, mas eu pretendo adquirir aí com o tempo, sim, alguns também, Nike Air Jordan Low pra trazer aqui pra vocês no canal. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora ver esses tênis aqui. Bom, vou começar pela linha Air Jordan One, que é o que eu tenho em maior quantidade aqui na coleção. Começando pelos dois midis que eu tenho aqui. Eu até comprei um terceiro, mas ainda não chegou, esse aí que tá aparecendo na fotografia, tá? Então esse eu mostro pra vocês aí num próximo vídeo que eu fizer de tênis aqui no canal. Esse aqui é o Pine Green Mid. Olha que CW linda, gente. Eu acho muito bonito sempre essa combinação de preto e verde nos tênis da Nike. E aqui ficou muito legal. Eu tenho o Pine Green também no modelo high, que eu vou mostrar já já pra vocês. Só que esse tem um detalhe branco aqui que eu acho, pô, muito legal. Vou tentar mostrar mais de perto pra vocês. Dá uma olhada aí como ficou bonito esse tênis. Nossa, gente. Realmente uma cor muito, muito bonita, muito legal. Aqui o detalhe do logo Air Jordan. Aqui atrás não tem nenhum detalhe, tá? Aqui na língua também a gente tem, olha. Olha. Olha que bonito. É o Jumpman. Tá ali. Muito maneiro esse tênis. É claro, né? Quando a gente fala, assim, da linha mid, é uma linha de uma qualidade inferior de materiais. O couro, assim, não tem tanta qualidade quanto a linha high, que eu vou mostrar já já pra vocês. É bem notório, realmente, a diferença, assim, de qualidade. Mas é muito legal pra você utilizar. E é o tipo de tênis que você usa no dia a dia de boa. O próximo é um dos últimos lançamentos da Nike, tá bom, gente? O Air Jordan 1 mid, Jimmy Red. Mais que a galera tem chamado nos grupos de Facebook de Chicago Black Tool, por causa dessa parte preta aqui na frente, né? Ou, às vezes, Chicago Mid. Cada um chama de um jeito. É porque ele lembra muito a CW, a Colourade, o Chicago, do icônico Air Jordan 1 Chicago. Esse que tá aparecendo na fotografia aí. Você vê que é bastante parecido, só que é um modelo high, né? Um modelo de cano mais alto. O antigo Chicago, esse aqui é um mid, de modelo de cano médio. E, claro, uma diferença exorbitante na qualidade aqui do couro. Esse aqui eu comprei, inclusive, no drop, tá? No lançamento, só que eu não consegui pegar no site da Nike. Eu peguei no site da Artwalk. Muito bonito. Eu tenho até vontade de pintar essa parte aqui de branco, gente. Pra que ele fique realmente mais harmônico, eu diria pra vocês. Vou mostrar só um pouquinho aqui mais de perto. Olha só que modelo lindo. Muito, muito, muito bonito esse tênis. Não tem uma enorme qualidade disso, já repito pra vocês, mas, cara, é muito legal. Eu achei que esse tênis aqui realmente ficou sensacional. Aqui tá o Jump Air na língua. Muito bonito, realmente, esse tênis. Esse é o segundo e último mid. Agora eu passo pros modelos high da linha Air Jordan 1. O primeiro modelo high que eu mostro a vocês é esse aqui. O Air Jordan 1 OG, inclusive, chamado de Black Satan. Cara, é muito lindo. Talvez do ângulo que vocês estejam vendo aí vai dar a impressão que esses detalhes aqui são em couro um pouco mais brilhante, mas não é. É uma espécie de um cetim, é um tecido aqui. Vou tentar mostrar mais de perto pra vocês. Vamos ver se vai focar certo. A parte de trás aqui é couro. O Swash também da Nike, o símbolo, é em couro também. Só que esses detalhes mais brilhantes são em cetim. É um tecido, cara, que vai circundando assim o tênis todo. Tá presente também aqui nessa parte de cima. Você vê que o cano dele é mais alto que os modelos anteriores que eu mostrei pra vocês. Aqui o símbolo Air Jordan, né? Tranquilo. Olha só a língua aqui também. Aqui tem Nike Air. Ao contrário da linha mid, né? Que tem o Jumpman. Aqui é escrito Nike Air. E ele tem dois tipos de cadarço. Tem esse vermelho, que eu acho que fica mais legal, assim, dá um detalhe mais interessante, combinando com essa parte vermelha, combinando com esses detalhes vermelhos aqui da língua também. Mas ele tem o cadarço preto, se você quiser realmente chamar menos a atenção. A entressola aqui, em branco, o solado preto. Muito, muito maneiro. Direto, eu tô utilizando esse tênis. Quem me acompanha no Instagram lá já me viu utilizar várias vezes, com vários tipos de roupas, de vestimentas. É um tênis que eu gosto pra caramba. E esse é o primeiro modelo que eu mostro pra vocês. O próximo que eu mostro pra vocês é esse. Esse sim, o Pine Green Air Jordan 1 Hi OG. O outro Pine Green que eu mostrei pra vocês, no modelo mid, tem alguns detalhes em branco. Aqui só tem branco na entressola. O solado é verde, como vocês podem ver aqui. A qualidade do couro é outra, muito melhor, muito diferenciada. Mostrando aí pra vocês, olha. Eu usei até bem pouco esse tênis ainda. Mas a qualidade do couro aqui realmente chama muito a atenção. Ficou de excelente qualidade. Olha só a parte de trás. Você vê pelas ranhuras e tal, alguns detalhes aí, né? Realmente ficou muito legal. E além desse lace, desse cadarço preto que eu tô mostrando pra vocês, ainda vem com um cadarço extra vermelho também, se você quiser. Ao contrário do outro, eu acho o cadarço preto encaixando mais. Porque não tem muito detalhe vermelho, né? Só vai ter um detalhe vermelho aqui na língua, onde tá escrito Nike Air. Então eu acho que fica meio bandeiroso colocar o vermelho. Eu acho que o preto encaixa mais. E é um modelo que eu também curto bastante. Eu gosto muito de tênis verde e preto, viu gente? Já vou dizendo pra vocês. E o último modelo Air Jordan 1 é o meu favorito, que é o Bloodline. Não precisa nem falar muito, né? Gente, ele é o mais lindo disparado. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem ainda um lace na cor branca e um outro extra na cor preta também, que tem algumas coisas escritas e tudo mais. É lindo. Lindo, lindo, maravilhoso. Não tenho o que falar. Esse tênis aqui eu não comprei novo, eu comprei usado. Mas assim, olha a qualidade aqui do couro. É o couro de melhor qualidade que eu tenho entre os Air Jordan 1 High da minha coleção. É realmente de uma qualidade absurda. Olha que coisa mais linda. Gente, que isso? Esse tênis aqui, eu olho pra ele e eu já quero botar no pé e utilizar. Sou realmente apaixonado. Ele tem aqui o solado vermelho, a entressola branca, todos os detalhes em preto, branco e vermelho. É maravilhoso, simplesmente sensacional. E assim, eu tenho muita vontade de ter o modelo Chicago também. Mas como ele é muito caro, dificilmente a gente consegue encontrar. Quando encontra, é caríssimo. Eu vou deixar mais pra frente. Enquanto isso, eu vou guardando dinheiro e utilizando esses aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Mas ainda tenho mais três modelos aqui pra apresentar pra vocês. Esse aqui é um Air Jordan 9. Cara, eu também acho muito bonito, lindão. O único problema é que esse tênis aqui ficou meio apertado no meu pé, sabe? Eu calço 40, normalmente os tênis assim de cano mais alto eu compro 41, mas esse aqui eu não consegui encontrar no número 41. Acabei comprando no número 40 e ele tem ainda uma parte que é tipo uma meia interna. Acho que não vai dar pra ver daí, mas ele tem uma meia interna aqui que realmente aperta bastante o pé. Ele não chega a ficar apertado, incomodando, sabe? Tipo machucando. Mas ele fica tão justo que você não consegue ficar tanto tempo com ele nos pés. Em algum momento você fala, deixa quieto isso aqui, eu vou tirar. Mas ele também é realmente muito bonito. Tem o Jumpman aí e tem também aqui no solado. Olha só que maneiro. Muito bacana. Todos os tênis meus, gente, todos, eu uso, tá? Não tem tênis aqui que fica guardado não. Eu uso mesmo. Claro que agora tá um pouco mais difícil porque eu tô usando em casa, né? Não tem jeito, não tô saindo de casa praticamente pra nada, mas eu não tenho tênis assim pra ficar de enfeite. Não, eu boto no pé, eu uso, não interessa quanto eu paguei. Pode ser tênis de 4 mil reais ou de 100 reais, eu vou utilizar ele sem problema nenhum. Os dois últimos tênis que eu mostro pra vocês eu comprei no Drop, comprei no lançamento. Esse também no site artwalk.com.br. Eu acho que vocês vão pirar nesse tênis aqui. Olha isso aqui, gente. É um Air Jordan 4 Retro Orange Metallic, que tem aqui realmente essa cor laranja metálica. É surreal. Esse tênis é lindo demais, cara. Olha só a bolha de ar aqui. Aqui nós temos o Jumpman em laranja na parte da língua. A parte interna também escrito aqui Air Jordan. Em laranja também a parte interna. Olha essa parte aqui de trás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É difícil porque a iluminação não deixa tanto. Olha. Que isso, gente. Fala sério. O tênis é simplesmente maravilhoso. Acho que fica até estourando na tela, né? Por isso que é difícil mostrar aqui. Eu tento depois mostrar de um outro ângulo pra vocês. Vou ver se eu consigo. Mas esse tênis é perfeito. A qualidade do couro dele é muito boa. É um tênis que você consegue alcançar muitas vezes colocando uma calça jeans. Ou, de repente, uma calça daquelas que tem um elástico assim mais canelado, né? Que você consegue utilizar a chamada de calça jogger. E eu acho que fica muito legal. Esse é um tênis que eu uso direto. Já tirei algumas fotografias também pra postar no Instagram. Olha aí. O solado dele tá até sujinho. Como eu disse pra vocês, repito. Eu utilizo mesmo. E vou usar demais. Assim que passar essa pandemia e tudo mais, eu quero usar esse tênis aqui demais. Que eu fiquei pirado nele, cara. E o último que eu mostro a vocês é justamente o último tênis que eu comprei e que chegou, né? Comprei um outro que não chegou ainda. Esse aqui já chegou. Jordan 5 Retro Firehead. Esse tênis, inclusive, tem sido muito comentado porque tem um seriado no Netflix, né? Contando aí a história do Michael Jordan, do Chicago Bulls e tudo mais, né? E a galera tem visto demais o Jordan utilizando esse tênis aqui. Que tem um dos melhores couros de todos os tênis que eu mostrei pra vocês. Realmente é impressionante. Fiquei impressionado com a qualidade do material aqui. Esse couro é sensacional. Vou tentar mostrar de perto pra vocês aí. Esse aqui eu utilizei só há dois dias. Aqui dentro de casa mesmo. Então tá absolutamente zero. Novinho, novinho, novinho. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha aí, gente. Firehead. Vou tentar mostrar a parte de trás aqui também. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Olha só que lindo. Gente, que coisa mais linda. Aqui a lateral dele. Lindão. Aqui a bolha de ar. Detalhe em vermelho e preto. É que acaba não aparecendo assim o material refletivo, né? Mas é toda essa língua aqui gigantesca em material refletivo. Aqui tem um passador de cadarço, né? Pra dar um detalhe e tal. Aqui a parte de baixo dele também lindona. O Jumpman aí. Transparente. Bem pouco utilizado. Praticamente nada. E a qualidade do couro, meu. Nem precisa falar. É realmente surreal. Incrível. Talvez até tente mostrar de um outro ângulo pra vocês aí. Porque esse eu recomendo, tá? Esse aqui é um relançamento, né? É uma cor OG. É uma CW OG. Já foi lançado em outra oportunidade. É um relançamento desse tênis aqui. Praticamente idêntico aos modelos anteriores. Tem algumas pequenas alterações. Algumas pequenas mudanças. Mas me chamou bastante a atenção a qualidade do material. A qualidade do tênis. Da construção. Do couro utilizado. Realmente achei incrível. E a cor é fabulosa. Fantástico. E quando tiver mais alguma coisa pra mostrar, eu faço mais um vídeo aqui pra vocês. Se vocês gostam, por exemplo, de Nike Air Force One. Eu tenho vários aqui. Inclusive, deixei alguns à mostra pra vocês. Posso fazer um vídeo especial com esse tema. Tem alguns também. Adidas. Easy 350. Easy 700. Posso mostrar pra vocês. Enfim, deixa aqui nos comentários. Eu acho legal de vez em quando a gente mudar um pouquinho o assunto, né? Colocar um assunto meio off aqui pra bater papo com vocês. Beleza? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Quem gostou, se inscreve no canal. Deixa o like. Clica no sininho. Assim você não perde nenhum novo vídeo aqui do canal Júnior Barreiros. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!